Fala pessoal, aqui é o Pedro Massamo. Pessoal, então, na aula passada nós fizemos, demos início aí a calculadora, feita em Kotlin. Aqui temos o código da aula passada. Eu havia dito aqui na aula seguinte, se não estou em erro, que seria pegar os dados do usuário, porque aqui nossa calculadora, vocês podem ver que ela calcula números estáticos, números dentro do nosso programa. É uma calculadora que funciona com dados entrados pelo usuário. Então vamos estar aqui a pedir números do usuário, de que forma eu posso dizer x, eu vou dizer aqui println e eu vou dizer ao usuário que me passe, opa, vou comprobar aqui do teclado, ok? Vou dizer ao usuário que me passe o número. Digite o primeiro. Ah, vou ignorar os acentos, pessoal. Digite o primeiro número. E aqui eu digo que o valor de x será igual a redline, do int, opa, do int, opa, do int, certo. E quem é o valor de y só devia ir só? Println e a, sim. Digite o segundo. Segundo valor. O número, certo? Vamos seguir aí a regra da primeira expressão. E aqui eu posso eliminar o 2 e chamar o redline. Vocês simplesmente vão chamar o redline, que facilita muito que já você tem aqui system, red, key e tal. Aqui é muito simples, pessoal. A linguagem control tem muitas vantagens. E aqui temos só algumas delas. Então aqui pedimos o valor, o primeiro número. Chamamos o redline para ler o nosso teclado. Convertemos para inteiro, porque o redline retorna uma string, uma string não nula. Então, essas recensas que vocês podem reparar aqui, como adicionei-las. Elas servem para, para tratar de, para tratar do, o famoso, vou digitar até aqui o, no pointer exception. Para quem já programou em Java sabe que temos essa excepção em Java. E em Kotlin, em Kotlin nós tratamos isso, tratamos isso em tempo de, em tempo de, em tempo de compilação. Vocês podem ver que se eu tirar isso daqui, ele vai, vai me acusar um erro. Com essa informação aqui. Isso eu iria explicar mais na próxima, aprofundar mais numa aula posterior. Então, vou aproveitar já convidar aqui. Se inscreva aí no canal, para não perder as aulas seguintes. Aqui estamos a pegar o resultado. Estamos a chamar nosso método Multiplica. Estamos a dizer que o resultado da soma é igual. Oh! Eu vou, vou, vou alterar aqui, porque você pode reparar que chamei Multiplica, o método Multiplica. Eu estava a dizer somente o resultado da, operação, que fica mais em conta. Acho eu, operação. Estou aqui com o erro do teclado, então, vamos poder ignorar um pouquinho isso. Vou, 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 agora vou rodar aqui, o programa. Vocês vão ver que ele roda sem nenhum problema. Está aqui, está aqui a nos pedir o primeiro número. Posso digitar 2, né? Digito o segundo número. Então, 4 e o resultado da operação é 8. Funcionou, pessoal? Então, está aqui mais um vídeo falando sobre o Read Line, o método de leitura de entrada do teclado. Pode até parecer desnecessário, mas é muito útil, né? Saber esses truques todos. E nas aulas posteriori irei falar do método de tratamento de tratamento de exceções. Temos aqui o NewPanterException, né? Ainda podemos melhorar muito nessa calculadora, mas vou ficar por aqui. Esse vídeo foi simplesmente para mostrar aqui o método Read Line, que serve para ler dados do teclado. O PrintLN, vocês podem reparar aqui que tem o Print e o PrintLN. Vou aproveitar falar um pouquinho deles também já. Já agora, né? O PrintLN, ele mostra o texto passado como parâmetro em uma linha e o Print, ele mostra em uma mesma linha. Vocês podem ver que se eu tirar o PrintLN, o LN daí e mostrar apenas o Print, vocês vão ver que vai ter algo muito... ou uma confusão, posso assim dizer, né? Vai pedir o primeiro número, vou digitar 4 e digitou... ou vocês podem ver que ele mostrou o texto na mesma linha. Digitou 4 e mostrou o resultado. Já se eu digitar, por exemplo, PrintLN aqui, aqui não vai se fazer sentir porque é a primeira apresentação, né? Que é esta. Vou digitar ele aqui, PrintLN e ele vai deixar um espaço. Vai deixar um espaço aí a mais. Vai rodar, rodou, 4 e 2, ok? Está aqui. Vocês podem ver que, reparem que ele pediu o texto numa próxima linha. O LN praticamente ele faz o quê? Ele apresenta o texto daqui e dá uma... e quebra... e faz uma quebra de linha. Que a próxima entrada ou a próxima mostra será feita na linha a seguir. Nesse nosso caso aqui, nós vamos pedir o mesmo texto depois, vamos pedir os números a seguir dos dois pontos. Então, mantém o Print, o Print simplesmente, simplesmente, vai rodar de novo. Você vai ver que o dois vai passar para esse lado daqui. Depois dos dois pontos, que vai ser quatro, quatro, dois. E aqui temos, pessoal. Temos aqui o resultado da operação, nos deu oito. Então, foi mais uma amostra aqui do PrintLN e o ReadLine. ReadLine serve para a leitura de... leitura do nosso teclado, ou entrada de dados do nosso teclado. E aqui, se você quiser, por exemplo, pegar um... um valor... um valor, quando você quiser... Como é que eu posso dizer? Em string, né, por exemplo. Por exemplo, você já pediu seu nome aí, você vai... vai convertê-lo para inteiro, para string, né? Que vai ser... Simplesmente isso. Aqui teus o teu dado em string. E aqui te AKUSAR o erro, porque aqui no nosso método multiplica ele pede inteiro. Simplesmente isso. Vou voltar aqui para Então é isso pessoal Até a próxima aula Se inscreva aí no canal Deixe um like aí E até mais